Demorou 9 anos pra isso acontecer, mas essa imagem é real. Robôs finalmente chegaram dentro do Rainbow Six Siege. A convite da Ubisoft Brasil pôde testar a nova operação Twin Shells antecipadamente. Tá aqui o seu resumo completo de tudo que a Scopus pode fazer. Junto disso, alguns balanceamentos aconteceram, como a Solis com funcionamento totalmente novo, o Get da Nuke durando infinitamente enquanto você estiver andando, alarme de proximidade sem pontuação aparecendo no HUD, Claymore com detecção instantânea e muito mais. Hoje eu vou te explicar tudo a respeito da Scopus nesse vídeo. História, arma nova, função dos robôs e tudo que tem direito. Ahn, só não se esquece de se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube ou se inscrever lá na Twitch porque dia 10 de setembro no lançamento da temporada a gente vai sortear uma assinatura completa de 3 meses completa do Membership. Então benefícios VIP, conjunto lendário de skin, passo de batalha gratuito no Day One de Season, enfim. Participe agora e boa sorte aos interessados. Como grande novidade da Operação Twin Shells, temos a Scopus. Ou será que devemos chamá-la de Curi Galanos? Pois é, a operadora lá do Rainbow Six Raven Shield tá de volta e ela quer vingança. Porque naquela missão em 2012 que o Deimos explodiu uma cidade inteira, a Galanos tava por lá e acabou sendo afetada pela explosão. Então por ser amiga do Daniel Bogart e do Jared Morris, né, que é o Deimos, e saber que a morte de um deles foi graças ao Jared Morris, eu acho que ela vai ter algumas coisinhas pendentes a resolver ali com o Deimos. Até porque também, claro, foi graças a essa gracinha do Deimos que ela ficou sem andar numa cadeira de rodas. O visual dela conta bastante desse acidente, com as rugas, cicatrizes e aspecto mais velho no rosto dela. A cadeira dela, inclusive, é toda adaptada com painéis de controle e tudo mais, porém calma. Não teremos uma fucking cadeira de rodas se movendo ali por dentro do mapa, tá? Na verdade, a Galanos, ela não aparece em game, e sim os robôs dela que aparecem. Ela criou dois robôs chamados de Talos e Colosso, que são controlados manualmente por ela e são eles que aparecem dentro da partida. Durante ali a troca de um robô pro outro, você acaba ouvindo ela, mas enfim, não vai ter uma cadeira de rodas andando pelo mapa, isso eu te garanto. Talos e Colosso, retratando aquela ideia da mitologia grega do Talos ser um gigante feito de bronze, protetor da civilização grega. Então meio que combina aqui a ideia. O legal é que existe uma diferenciação entre o design dos dois, como as antenas e as ombreiras. Sem nada tecnológico, eles não usam IA, telas ou hologramas. Dá pra ver os fios passando ali expostos, mostrando a fragilidade desses robôs. O controle desses robôs na lore, eles são manuais, então todos os comandos, como correr, agachar, inclinar e tudo isso, é tudo controlado manualmente pela própria Galanos, e apenas ela consegue controlar os dois robôs. Esse é um gadget tão caro que pra vocês terem noção, em campo de batalha as organizações têm que escolher entre ter apoio aéreo ou escolher os robôs. E geralmente eles escolhem os robôs. Passando agora pro kit da Scopus, ou melhor, os robôs da Scopus, eles são dois de velocidade e dois de blindagem. O kit deles inclui o novo rifle de assalto PCX-36 e a pistola P229 como secundária, além do mais granada de impacto ou alarme de proximidade como gadgets secundários. Não, não temos a COG nessa arma, por mais que a customização dela tenha de tudo um pouco, as COGs não estão na jogada. E sim, essas são as únicas opções de armas que a Scopus tem no kit dela, e sim, infelizmente a Ubisoft beitou geral colocando aquelas duas snipers nos teasers, já que nenhuma delas acabou sendo utilizada aqui dentro do jogo. Falando da novidade da vez, a PCX-33 é a nova assault rifle da defesa feita exclusivamente pros robôs, com stats bem similares à arma do Jäger. É uma arma com 36 de dano, 745 de fire rate e munição de 32 projéteis. Em testes feitos, por ser um rifle, ela consegue manter esse dano máximo até altas distâncias, então ela mantém essa taxa de 36 de dano até 20 metros, e a partir de 30 metros ela cai pra 28. Já com o cano estendido aplicado, o dano sobe pra 40, e ele se mantém assim até também os mesmos 20 metros, e a partir de 30 metros ele fica na casa dos 37 de dano. Então se você quiser maximizar totalmente o dano da PCX, você consegue. Num geral é uma arma ali de 3, 4 tiros pra finalizar, e ela é muito boa. É uma arma com um padrão de recuo bem moderado, você consegue tranquilamente segurar ela em médias e longas distâncias, e isso daqui talvez seja um dos melhores diferenciais da Scopo pra outros defensores. Uma pena só não ter mais opções de armas no layout dela, né, mas enfim. Falando agora dos robôzinhos, né, como que eles funcionam, vamos lá. Basicamente, os dois robôs são os operadores que a gente vai usar dentro da partida, e eles são o gadget principal da Scopos. É meio confuso de entender de primeiro momento, então presta atenção. Ao começar a partida você controla um dos robôs, enquanto o outro ele vai ficar em uma posição aleatória dentro do bomb site, até legal inclusive dar uma ajustada na posição dele antes de você começar a fase de ação. O robô primário ele é utilizado como um operador normal, então você consegue atirar, correr, reforçar a parede, tudo mais normalmente. Enquanto isso, o segundo robô ele fica inativo, com o escudo ativado, e funcionando como uma câmera. Então quando você clicar ali no botão do gadget, você vai ver que os olhos do robô vai estar funcionando como uma câmera pra você e o seu time. O grande diferencial é que você pode intercalar entre esses dois robôs. Então puxando o gadget principal e segurando o botão de interação, você muda o link neural da Galanos com o robô. E o que tava inativo passa a ser o primário que você controla, e o segundo fica naquele estado inativo funcionando como uma câmera. Basicamente, pra ficar bem simples, um robô vai ser você e o outro é uma câmera. Quando você altera o robô, eles mudam a função. E qual que é a grande sacada e a grande utilidade disso daqui? Você consegue se teletransportar pelo mapa fazendo isso? Você deixa um robô pré-posicionado em uma posição chave, talvez dentro do bomb ou no outro canto do mapa, e você vai jogando utilizando o robô primário. Quando você quiser, você simplesmente pega e muda pra posição do segundo robô e continua sua gameplay, simples e rápida. Você e o seu time podem usar o segundo robô com escudo como um cover pra trocar tiro também. E ele funciona inclusive bem melhor do que uma barreira kiba ou que um escudo convencional, tá? A visibilidade dele é muito boa. E talvez essa ideia de teletransporte tenha vindo lá da primeira versão do Mew de Protocol. Será que desde 2020 eles já tinham essa ideia em mente? E por serem ali robôs, a gente tem algumas mecânicas de gameplay. Como por exemplo, o jacal tem um padrão exclusivo de pegadas robóticas pra ele escanear. Se você sofrer 110 de dano, você é eliminado direto sem nem chegar a ficar incapacitado. Com isso, você morrendo, o segundo robô ele se torna apenas e unicamente uma câmera mesmo. Não é porque são dois robôs que você tem duas vidas, muito pelo contrário. Só que como atacante, você consegue também garantir duas kills em um único jogador, eliminando os dois robôs. É como se realmente tivesse um sexto jogador ali. Ah, mas como funciona se o segundo robô for destruído enquanto eu estiver no controle do primeiro? Basicamente vai ter um HUD ali na tela que vai te mostrando a situação do segundo robô. Então se ele estiver sendo hackeado, recebendo tiro ou coisa assim, você vai ficar sabendo disso e se você quiser você consegue mover ele de posição pra salvar o robô. Ou você pode deixar ele ser destruído e ficar apenas no controle do primeiro mesmo. Inclusive um detalhe muito importante, pra você trocar entre os dois robôs, você precisa deixar o primário numa posição que ele possa ser instalado como um escudo. Então da mesma forma que a Yana precisa ter espaço pra puxar os hologramas, a Scopus precisa de espaço pra acoplar um robô pra conseguir acionar o segundo. E uma informação que eu acho que pode ser meio importante, você não consegue se curar, porém você tem 220 HP de vida juntando os dois robôs. Então se você estiver utilizando um robô e sofrer bastante dano com ele, você pega e troca pro segundo robô e volta com a vida completa. É como se você saísse de um operador que tá quase morto, destruído e entrasse em um novinho em folha. Só que isso pode ser ruim se for feito o contrário. Você protege totalmente o seu robô primário que você tá utilizando, e o inativo ele é destruído no meio do processo, daí você fica preso no robô que você tá utilizando sem poder se teletransportar. Espero que tenha dado pra entender porque agora chegou a hora dos testes. Começando pelos combos a favor das Scopus que você pode utilizar pra combar, né? Por serem robôs, as curas e venenos não afetam eles, então você não pode ser rilado pelo Doc ou Thunderbird ou pegar coletido Hulk, por exemplo. Mas em compensação, você consegue ficar tranquilamente no meio de uma FNAT ativa, sem ficar cego como os outros operadores. E como os robôs, eles não têm o poder de respiração, você consegue passar por dentro de uma granada tóxica do Smoke sem sofrer um pingo de dano. A visão é extremamente limpa, por sinal, e você pode usar isso como distração pra surpreender os atacantes no meio da fumaça. Com os operadores de caçada, a Scopus é simplesmente perfeita, tá? Como o Romer, eu acho que ela vai funcionar muito bem, inclusive. Porque se você acabar sendo marcado pelo Grimm, pelo Deimos ou pelo Jacal, a marcação vai ficar apenas no robô rastreado, então se você trocar pro segundo, você vai estar 100% livre de spots. Isso é legal, porque você consegue homear e gastar muito tempo dos atacantes, ser marcado pelo Jacal ou pelo Deimos, e quando você sentir que tá ali perto de azedar o caldo ou sentir que vai dar ruim, você só troca de robô e GG, nada pra se preocupar. O maior problema da Scopus mesmo é a fragilidade dos robôs. Por serem robôs muito frágeis, é legal você pedir um Jäger ou um amazinho da vida pra proteger o robô inativo se ele ficar próximo do bombe ou servindo como escudo pro seu time. Enquanto isso, existe uma boa lista de operadores que consegue ou counterar ou dificultar a vida da Scopus de alguma forma. A começar com o Thatcher, ele não consegue desabilitar o robô primário, porque existe ali meio que uma proteção anti-NMP pra você não ser boicotado por isso. Já imaginou você morre no meio do caminho? Só a sua tela que vai ficar meio estranha assim com alguns elementos, mas nada demais. Enquanto isso, com um segundo robô inativo, o Thatcher ele consegue desativar temporariamente normal, é uma câmera. E esse é o mesmo efeito tanto do Thatcher, da Mini-NMP e também do Canister Zotto do Tubarão. A bomba lógica da Dokkaebi consegue impedir a troca dos robôs se acionada no momento correto, e vale o destaque pra Scopus, que ela tem um som e animação de desligar a bomba lógica diferente dos outros defensores. A IQ não consegue rastrear a posição do primeiro robô, mas o que tá inativo, ele sim, ela consegue. E isso inclui permitir ela varar o robô inativo também, sem grandes problemas. A Scopus fica cega contra a Candelas da Ing, Granadas da Torno do Antes e Escudo do Blitz normalmente. A Nuke consegue se camuflar, obviamente, dos olhos do robô inativo no modo de câmera, então dá pra você fazer ali meio que umas armadilhas pra ele. Pra destruir a câmera do robô inativo, você pode eliminar o robô por trás, que vai destruir ele, né, vai matar o operador, ou você tem a opção de dar uma porrada no vidrinho em cima também, que trinca o visor da câmera, limitando a visibilidade. O Oryx não consegue destruir o escudo do robô inativo de forma nenhuma, nem atingindo de frente com o dash, nem atingindo a parte traseira do robô. As cargas explosivas da Ash, Zofia e Gonny-6 funcionam muito bem pra destruir o escudo do robô inativo, mas não destroem ele automaticamente. Pra isso, você precisa finalizar o robô logo em seguida, o mesmo, inclusive, acontece com o Sled. Pra você finalizar o robô em uma tacada só, você precisa trazer uma granada de fragmentação, ou usar o drone rateiro do Flores. Os tiros da Sniper da Kali não causam nenhum efeito no escudo inativo, mas a Lance LV sim consegue destruir o escudo, e deixar o robô vulnerável para tiros da Kali. Você pode utilizar os arjabs e clamors pra criar uma armadilha na hora que o jogador mudar de robô, e meio que pegar uma friquinha ali em cima dele. Fogo no geral consegue destruir ambos os robôs, tanto o fogo do Goyo, Tashanka e principalmente o do Capitão, tá? Então se você quiser andar entre as chamas, a Scopus não é a opção ideal pra isso. O Glass consegue enxergar apenas o robô ativo com a mira termal da OTS-03, o que tá inativo ele vê apenas como uma câmera mesmo, sem onda de calor nenhuma. Posicionar o robô inativo na frente de alguma janela pra impedir o rush da Amaru não vai funcionar, visto que ela vai eliminar o robô assim que ela entrar pela janela. Os drones de choque não conseguem causar nenhum efeito nos robôs, nem o ativo, nem o inativo, além do dano comum lá de 5 HP por choque. Agora chegando na Brava, que eu acho que é a maior curiosidade, ela não consegue afetar o robô ativo, mas ela afeta o inativo. Ela consegue sobrecarregar e explodir o inativo. Ela precisa ali de 10 segundos pra fazer isso completamente, o que é, sendo bem sincero, tempo mais do que o suficiente pra você voltar pro robô e cancelar o hacking da Brava sem grandes problemas. Então tenha em semente que você não vai conseguir controlar o robô com a Brava. E como deu pra perceber, tem muita coisa que acontece que não deveria acontecer, né? Como o fogo funcionar contra os robôs, a IQ conseguir rastrear apenas o robô inativo ou ao sofrer dano eles jogarem sangue, ao invés de óleo, por exemplo. Muito disso acontece, lógico, pra balancear o operador. Imagina um defensor que não sofresse 1 de dano pro capitão. Varia sentido, mas novamente seria meio forte. Particularmente eu gostei muito do que eu pude testar da Scopus até agora, eu passei 3 dias jogando com ela impersonalizadas com youtubers da gringa, eu joguei bastante o novo modo contra-a como defensor, e num geral eu acho que ela pode ser bem mais forte no competitivo do que na ranked em si. Ela acaba tendo muito counter e muita fragilidade pra você se preocupar. Pô, até a Brava pode ser um problema pra você, sabe? Porém o fato de você conseguir jogar de duas posições praticamente ao mesmo tempo é muito forte. Você tem noção que agora você consegue estelotransportar pelo mapa de uma forma muito razoável, cara? Você tem uma visibilidade ótima pra você ou o seu time usar o robô inativo como um escudo. A PCX também eu acho que vai ser nerfada muito em breve, porque 40 de dano com cano estendido, 32 projéteis e 100 recuos é de se preocupar um pouquinho, mas eu vou ficar torcendo que nada aconteça com ela e eu tô doido pra continuar testando essa operadora amanhã na segunda-feira no TTS, lembrando que o lançamento oficial acontece dia 10 de setembro em todas as plataformas. Já comenta aí abaixo agora o que você achou dessa operadora, se você vai utilizar ela, se entra no meta ou não, ou se é só mais um operador pra ficar de escanteio ali no jogo. Esse foi um pequeno grande resumo de tudo que a Kuri Galanos é capaz de fazer e interagir com os outros operadores dentro do jogo. Lembrando que esse é apenas o primeiro de diversos vídeos dessa nova temporada, amanhã mesmo já tem um resumão completo da temporada com mecânicas e balanceamentos, e ao decorrer de toda essa semana a gente vai comentar sobre cada pequena mudança dessa temporada, e vocês não perdem por esperar isso. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia, se torne membro agora do canal de C Gamer pra aparecer no vídeo com essas pessoas bonitinhas que estão aqui ao meu lado, e também assiste alguns vídeos antecipadamente, como por exemplo, o resumão da temporada que você vai poder assistir antes que todo mundo. Eu espero de coração poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais galera, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho